Música Fala rapaziada, como vocês estão? Quem fala em Fronts, canal Notepad Presence, trazendo pra vocês mais um vídeo E boa rapaziada, no vídeo de hoje aqui, trazendo uma editorial muito da hora pra vocês, certo? Pra você que é novo, tá chegando agora e tá querendo se tornar um editor acima da média Começar a viver de edição de vídeo avançada É essencial que você esteja inscrito aqui no nosso canal Notepad Presence Sinta-se à vontade, seja bem-vindo Trazemos dois vídeos por semana, vídeos novos de terça e quinta aqui no nosso canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do mundo audiovisual Em cima de edições de vídeo avançada E também, não esqueça de conferir aí no primeiro link do comentário fixado Pra você estar dando uma olhada no nosso curso profissionalizante de After Effects Voltado pra edição de vídeo avançada Sem contar todos os bônus também que a gente disponibiliza juntamente ao nosso curso Pra tá facilitando ainda mais a sua entrada nesse mercado Que tá crescendo demais nesses últimos anos E você não pode ficar de fora, certo? Então, sem mais rolações, vamos para o vídeo Bom, basicamente a gente tá com essa take, igual eu havia mencionado E o que a gente vai tá fazendo com ela, basicamente, é tá duplicando Então, basta a gente dar um Ctrl D pra duplicar a nossa layer A gente vai vir aqui nesse olhinho na lateral esquerda E vamos tá ocultando a nossa layer de baixo Pra que apenas essa superior seja exibida E aqui nela, a gente vai tá jogando um efeito O nome do efeito é Luma Key A gente pode jogar ela aqui na nossa layer E basicamente, aqui no Key Type A gente pode tá selecionando outras opções Por exemplo, aqui no Key Out Darker Se a gente dá uma levantada, a gente vai removendo as partes mais escuras Ali da nossa cena Da mesma forma, no Key Out Briar, por exemplo A gente consegue tá fazendo o inverso As partes escuras vão aparecendo E as partes mais claras não são exibidas ali, certo? Então, aqui no nosso caso, a gente vai tá utilizando no Key Out Briar Dependendo da situação, do que você querer tá fazendo Você pode utilizar um, você pode utilizar outro Por aí vai Aqui, vou tá deixando o Threshold bem baixo Que já tá sendo exibido Não sei se vocês conseguem ver aí do vídeo Que aqui mesmo tá difícil de enxergar Mas já tem umas partes ali do nosso efeito E até pra facilitar a nossa visualização A gente já pode tá adicionando mais um efeito aqui O nome do efeito é Colorama Que a gente vai tá utilizando E basicamente, com ele A gente já consegue ver todas as partes que foram selecionadas Então, a gente reduzindo aqui, por exemplo O que acaba pegando ali Da mesma forma, aumentando A gente faz o inverso, certo? E com isso dá pra gente tá fazendo muita coisa Muito bacana mesmo E no nosso caso, tô deixando pelos quatro Já pega uns detalhes bem interessantes Porque a gente vai tá fazendo E aqui no Colorama Que a gente acabou de adicionar A gente tá abrindo aqui o Output Cycle E aqui, no Preset A gente vai tá selecionando a opção RGB É... aqui Só vou tá alterando essa cor do topo Que já vai dar pra gente tá pegando A cor que a gente quer Então, no caso Deixo habilitar novamente Aqui no nosso leiro de baixo Como vocês podem ver A gente tem uns detalhes vermelhos aqui na cena É legal a gente pegar Algo meio que nessa paleta de cores Eu vou tá deixando por aqui Vou dar um OK E basicamente É com essa cor aqui Que a gente vai tá trabalhando No nosso efeito, certo? Você pode tá fazendo algo colorido Você pode tá criando o que você queira Com o Colorama Você tem essa liberdade também Agora, basicamente, o que a gente vai adicionar aqui É um Noise Pra gente dar uma estética Aqui de granulado Pro nosso efeito Que acaba ficando bem legal Deixando os 26% A gente pode tá jogando um Glow Eu vou tá utilizando o Deep Glow Aqui, por exemplo Vou abrir o Input Dar uma levantada Aqui no Threshold De acordo com a estética Que eu acho que fica legal Aqui no nosso caso Eu vou tá deixando nos 81% E vou tá dando uma reduzida também Na exposição Que eu não quero nada muito brilhante Então, assim, eu acho que já fica interessante E agora, a gente pode tá jogando Um Scale Wipe Aqui na nossa Layer E basicamente Aqui a gente tem alguns parâmetros Pra gente fazer A movimentação Que a gente quer No nosso efeito E através do Scale Wipe Que a gente vai tá obtendo Isso daí Então, primeiramente A gente vai dar uma levantada Aqui no Stretch De acordo com a quantia Que você queira No meu caso Tá colocando pelo 6,6 A gente também pode observar Aqui a movimentação da câmera Como que tá agindo ali E ver o estilo de efeito Como que você acha que fica mais legal Pro que você esteja fazendo Aqui no nosso caso Eu vou tá jogando Pra esse outro lado aqui E agora A gente vai tá habilitando Keyframe aqui no Center E a gente vai tá jogando O nosso Anchor Point Lá pra esquerda Podemos passar Lá pro final Basicamente A gente pode retornar O nosso efeito Aqui pro original E basicamente É esse efeito aqui Que a gente acaba obtendo A gente pode dar um U Selecionar os Keyframes Dar um F9 Jogar aqui pro final E basicamente Esse efeito aqui Que a gente obtém Então A gente pode tá jogando Um R-C1B Aqui também Pra gente dar um Blur Bem legal Tá habilitando Placa de vídeo E basicamente Esse é o efeito aqui Com o Blur Já completo Finalizado Em cima disso Você pode tá fazendo Uma finalização Fazendo o que mais Você queira também Pra implementar Isso daqui E caso você queira Se jogar ainda mais Nesse mundo de efeitos E quiser ter acesso A conteúdos mais premium ainda Exclusivos Aqui do canal A gente tem um módulo Chamado Down Effects E lá dentro Basicamente é onde A gente posta os efeitos Mais avançados E direto A gente tá subindo Um conteúdo novo lá Sempre te atualizando Com os efeitos mais premium Do mercado Pra você tá utilizando Os seus trabalhos Então caso você tenha interesse Vai tá aí no primeiro link Do comentário fixado também Caso haja interesse Dá uma passada lá E adquira o seu Fechou? Ô rapaziada É basicamente isso então Espero que vocês tenham gostado Entendido tudo Se possível Deixa aquele seu like Que vai tá ajudando de verdade E também Se ainda não for inscrito no canal E quiser tá acompanhando Sempre ficar por dentro Das novidades Do mundo audiovisual Todas as terças e quintas Vídeos novos aqui no canal Às 6 horas da tarde Ativa as notificações Ativa o sininho Pra não ficar por fora de nada E é basicamente isso então Rapaziada Valeu porque assistiu até aqui Tamo junto Valeu E até mais